No meu caso, né, eu ainda tô analisando a perspectiva ou não, né, mas como eu sou de outra zona eleitoral, né, então... Você não vota aqui em Natal, não. Eu teria que meu... é só fazer a minha descompatibilização três meses antes, em julho, né, então... Porque o senhor seria candidato em Currais Novos. Em Currais Novos. Uma cidade foi administrada por seu pai Geraldo Gomes. Meu pai foi... administrou a cidade lá por quatro mandatos. Mas então, ainda estamos analisando isso, né, o prefeito tem uma responsabilidade e eu sei da minha responsabilidade. Hoje, nós estamos na secretaria administrando 650 milhões de obras e não podemos também abandonar esse momento, né. Para sair, né, tem que ter... além do aval dele, né, temos que ter um substituto que também seja a altura e conduza. E, como é um ano importante e o último ano da gestão do prefeito Alvaro Dias, não podemos deixar as obras pela metade. E aí